Sábado, Anitta faz o caldeirão ferver. E depois de conferir quem quer ser um milionário, a gente vê se esse casal de empreendedores está mandando bem. Eu senti confiança. Eu costumo dizer que ela é meu 50%. Ela que está ali junto comigo, ralando as dificuldades. Eu e ela. Se vocês entenderem que vale a pena a gente investir neles, as portas vão se abrir. Sábado, 4 da tarde, no Caldeirão do Hulk. Olha, tamo junto, vem comigo então.